No Olímpico, Grêmio e Ubra. Roger bateu forte da entrada da área e abriu o placar para os donos da casa. O colombiano Perea tocou de letra e ampliou a vantagem gremista, 2 a 0. Na segunda etapa, Soares, de cabeça, marcou o terceiro. Perea tocou por baixo do goleiro e fechou a conta. Final de jogo no Olímpico, Grêmio 4, Ubra 0.